e fala aí pessoal beleza tá falando que é o maurice sarai trazer mais um vídeo para vocês e depois de muitos tempos em postar vídeo aí tava olhando aqui meu canal aqui já tem mais ou menos dois anos isso mesmo dois anos que eu tô sem postar vídeo mas eu não esqueci de vocês não viu meus inscritos bom pessoal esse vídeo que vai ser um vídeo só para avisar vocês que eu estou voltando isso mesmo bom vou começar voltando a fazer live por enquanto até porque não vou ter muito tempo está postando muito vídeo é se eu não se eu não abrir uma live essa semana semana que vem se deus quiser vou tá abrindo live no youtube vou tá fazendo live simultaneamente no youtube no facebook e no tweet beleza vou dar uma ajeitadinha aqui botou com pc novo aqui tô tô arrumando aos pouco tô com pouca memória mas já tô adquirindo mais memória para dar mais uma turbinada e tô com minha placa de vídeo antiga ainda mais eu se deus quiser votar adquirir uma placa nova e pra tá melhorando o conteúdo beleza então é isso aí pessoal estou muito com saudade de vocês nos inscritos já perdi muitos inscritos também muitos seguidores porque fiquei muito tempo sem fazer em postar vídeo e geralmente as pessoas vai lá desinscreve do canal mas vou começar a postar vídeo que as pessoas se inscreve de novo tô com seis mil e poucos inscritos vou até mostrar aqui pra vocês aqui é mudando aqui a tá aqui ó seis mil e seis mil e trinta e cinco meu canal na gameplay tá aqui ó deixa eu minimizar aqui o bs que eu tô gravando pelo bs tá mostrando a tela aqui a tela inteira então tá aí pessoal ó o último vídeo que eu postei aqui vamos ver de infestation 2016 GSS e vou jogar um news in também né jogar infestation aí para relembrar né daquele flashback né tô com a saudade também de jogar aquele novo infestation porque não beleza jogo de sobrevivência vai ter de volta se Deus quiser então é isso aí mesmo sobre que o bs deixar na câmera aqui então é isso aí mesmo pessoas não esqueci de vocês tô com muita saudade dos meus amigos vocês quiser jogar comigo vou deixar o discórdia aí vamos trocar aquela ideia marotamente e vamos voltar né pessoal vamos aproveitar que agora tá essa pandemia todo mundo tá mais em casa sei que algumas pessoas estão voltando a trabalhar já eu vou continuar com meus trampo mas vou tá fazendo vídeo novo aqui é o que eu gosto de coisa que eu amo e amo os meus seguidores pra vocês um abraço e um abraço pra vocês e beijo na roupa deixa aquele like e é nóis compartilha esse vídeo aí fala que eu o maurício saraiva tá voltando com o canal lan game play beleza é nóis tamo junto tchau tchau aqui nessa câmera que tô gravando com o celular em é nóis fui